Toma cuidado, não cai nessa pira Tô acostumada a andar na mira Tô pelo certo universo, conspira Quando menos perceber, o jogo vira Descifrei, tão rápido, sem delay Querem que eu pare, eu sei Não me compare a ninguém Tô tentando entender Tão difícil de entender Tudo que fiz e farei Cicatrizes que deixei Não é sobre mim Toda essa amargura Enquanto parece que não tem fim Busco formas de dissolver Então vai lá resgatar o que eu te dei Tem mais do que pensar que eu te dei Mas nem todo mundo sabe Mas nem todo mundo sabe Elimine a dor de ontem Já nem me vejo no ontem O que eu vivi, eu sei O que eu tô vivendo hoje Me ajuda a chegar longe So far away Vai lá resgatar o que eu te dei Tem mais do que pensar que eu te dei Mas nem todo mundo sabe E também querem nem saber Toma cuidado, não cai nessa pira Tô acostumada a andar na mira Tô pelo certo, o universo conspira Quanto menos percebi o jogo vira Sem essa Tô sem muita pressa Sei que mal nenhum vai me pegar Nananã Pra onde eu ando Bato cada batida de manhã Pra onde eu ando Eu nunca te vi lá Nananã Passei, ó Tudo bem, mas eu passei Só Ok, ó Toda essa marra pra quê, ó Tete, ó, tete, é pau, pau Se atravessa é pau-pau Mais uma fase é pau-pau Sem pretensão sobrevivendo É o pau-pau Eliminador de ontem Já nem me vejo no ontem O que eu vivi, eu sei O que eu tô vivendo hoje Me ajuda a chegar longe So far away Vai lá resgatar o que eu te dei Tem mais do que pensar que eu te dei Mas nem todo mundo sabe E também querem nem saber Toma cuidado, não cai nessa pira Tô acostumada a andar na mira Tô pelo certo universo, conspira Quando menos perceber o jogo vira Mal nenhum vai me pegar O jogo vira Mal nenhum vai me pegar O jogo vira Mal nenhum vai me pegar Mal nenhum vai Vira Mal nenhum vai me pegar Mal nenhum vai